Arredondar 9,564, ou 9 unidades, 564 milésimas, à décima mais próxima. À décima mais próxima. Deixem-me escrever isto um bocadinho maior. 9,564. E vamos arredondá-lo à décima mais próxima. O que é a casa das décimas? A casa das décimas é esta aqui. Esta é a casa das unidades, esta é a casa das décimas, e esta é a casa das centésimas, e esta é a casa das milésimas. E nós vamos arredondar à décima mais próxima. Se arredondarmos para cima, isto vai ser 9,6. Se arredondarmos para baixo, isto vai ser 9,5. Nos arredondamentos, quer seja com casas decimais ou não, olhamos para a casa à direita, ou uma casa mais baixa. Penso que podemos dizer isto. E vemos se é igual ou maior do que 5. Se for, arredondamos para cima. Se não for, arredondamos para baixo. 6 é decididamente maior ou igual a 5. E por isso arredondamos para cima. Arredondamos para cima. Assim, este 9,564 transforma-se em 9,6. 9,6. Também podemos chamar-lhe 9 unidades e 6 décimas. E aí Obrigado.